Jean-Claude Van Damme, nascido em 18 de outubro de 1960, é um ator belga, artista marcial, cineasta e coreógrafo de luta. Acreditado por ajudar a popularizar as artes marciais no cinema, Van Damme é amplamente considerado uma das estrelas de ação de artes marciais mais icônicas de todos os tempos. Nascido e criado em Bruxelas, na Bélgica, aos 10 anos, seu pai o matriculou em uma escola de Karate Shotokan. A partir daí, ele passou a desenvolver suas habilidades de luta tanto no Karate Shotokan quanto no Kickboxing. Ele era um membro da seleção belga de Karate quando ganhou o campeonato europeu de Karate em 26 de dezembro de 1979. Com o desejo de se tornar um ator, mudou-se para os Estados Unidos em 82, onde fez serviço simples e trabalhou em vários filmes até conseguir sua chance como protagonista no filme de artes marciais O Grande Dragão Branco de 88. O filme é centrado em Frank Dux, um capitão do exército dos Estados Unidos e praticante de ninjitsu que compete em um torneio subterrâneo de artes marciais Karate de Contato Total, chamado Kumite em Hong Kong. Foi um dos primeiros filmes estrelados por Van Damme e mostrou suas habilidades atléticas, lançando sua carreira como uma estrela de ação convencional. Van Damme se tornou uma popular estrela de filmes de ação e seguiu com o Ciborgue, o Dragão do Futuro em 89. Kickboxer, o Desafio do Dragão em 89, onde ele vinga seu irmão contra o temido Tung Pooh, que deixa seu irmão em uma cadeira de rodas. Leão Branco, o Lutador Sem Lei em 90. Garantia de Morte em 90. Quem se lembra do filme Duplo Impacto de 91? Soldado Universal de 92 e entre vários outros filmes de sucesso da década de 90. Deixe nos comentários qual filme deste grande ator você mais gosta. Aos 16 anos, iniciou o balé que estudou por 5 anos. De acordo com Van Damme, o balé é uma arte, mas também é um dos esportes mais difíceis. Se você consegue sobreviver a um treino de balé, pode sobreviver a um treino em qualquer outro esporte. Aos 15 anos, Van Damme iniciou sua carreira competitiva no Karatê na Bélgica, de 76 a 80. Van Damme compilou um recorde de 44 vitórias e 4 derrotas em torneios e partidas de semicontato fora do torneio. Van Damme se aposentou das competições em 1982. Durante sua infância, o ator vendia flores em restaurantes e conseguiu um empréstimo para abrir uma academia para economizar algum dinheiro antes de se mudar para os Estados Unidos. Em 82, ele e seu amigo de infância, Michel Kesey, se mudaram para os Estados Unidos na esperança de trabalhar como atores. Os dois fizeram uma variedade de trabalhos para se sustentar. Seu primeiro trabalho trabalhando em filme como figurantes foi no filme de dança Hip Hop Breaking de 1984. Naquela época, ele desenvolveu uma amizade com uma estrela do cinema de ação e artes marciais, Jack Norris. Eles começaram a lutar juntos e Van Damme começou a trabalhar como segurança em um bar de propriedade de Jack Norris. No filme de ação de 84, Brad Dock, o Super Comando, estrelado por Jack Norris, Van Damme, acreditado na equipe de dublês nesse mesmo ano. Ele também teve um papel no curta-metragem de comédia Monarch Forever. Em 2 de maio de 86, o filme de artes marciais Retroceder Nunca, Render-se Jamais estreou em Los Angeles. Foi o primeiro papel considerável de Van Damme quando ele foi escalado como vilão. Ele foi escalado para estrelar Retroceder Nunca, Render-se Jamais 2, mas recusou. Van Damme trabalhou no filme Predador de 87 como uma versão inicial do alienígena, como a primeira escolha para interpretar o personagem titular Predador, com a intenção de que ele usasse suas habilidades em artes marciais para tornar o alienígena um ninja ágil como caçador. Mas, depois de alguns dias de filmagem, ele deixou o filme. Foi relatado que Van Damme reclamava constantemente que o traje do monstro estava muito quente e que o fazia desmaiar. Além disso, ficou claro que um ator fisicamente mais imponente era necessário para fazer a criatura parecer ameaçadora contra a equipe de soldados. O papel acabou indo para Kevin Bitterhall, que também interpretou o famoso e querido pé-grande no filme O Hóspede do Barulho. Depois que Predador foi um sucesso, Van Damme disse que gostou do filme e que não se arrependia de ter perdido o papel. Após o sucesso do Grande Dragão Branco, a Kenil Filmes ofereceu a Van Damme o papel principal em Comando Delta 2, Guerreiro Americano 3 ou Ciborgue, o Dragão no Futuro. Van Damme escolheu Ciborgue, que estreou em 1989. O filme foi um sucesso de bilheteria de baixo orçamento e levou as duas sequências, nenhuma das quais Van Damme apareceu. Em 2008, o ator Sylvester Stallone declarou a revista britânica FHM. Em uma festa em minha casa em Miami, em 1997, Van Damme estava cansado de Steven Seagal alegando que poderia chutar seu traseiro. Então, Van Damme chamou Steven Seagal para fora em meu quintal. Steven Seagal deu suas desculpas e saiu enquanto Van Damme o rastreou em uma boate e o desafiou novamente. Stallone terminou afirmando que Van Damme era muito forte e Steven Seagal não queria nada disso. Em 2013, a Volvo lançou um anúncio que mostra Van Damme fazendo as aberturas enquanto empolerado com cada um de seus pés nos espelhos retrovisores de dois caminhões movendo-se para trás. O vídeo rapidamente se tornou viral na web, recebendo mais de 11 milhões de visualizações em 3 dias e 35 milhões na primeira semana. Em meados da década de 90, o estresse das constantes filmagens e promoção de seus filmes. Como explica Van Damme, o levou a desenvolver o hábito de substâncias ilegais, com o qual gastava até 10 mil dólares por semana e consumia até 10 gramas por dia em 96. Ele foi preso por dirigir alcoolizado em 99. Em 98, ele foi diagnosticado com um transtorno bipolar. Em 2011, ele discutiu a condição num reality show britânico a portas fechadas, dizendo As vezes, você vai gostar de mim e as vezes vai me odiar, mas o que posso fazer? Não sou perfeito, sou um bipolar extremo e estou tomando remédios. Para isso, quando eu era jovem, sofria daqueles rumores oscilantes. De manhã, o céu estava azul quando eu estava indo para a escola. E para mim, o céu estava preto. Fiquei muito triste. Van Damme foi casado 5 vezes com 4 mulheres diferentes. Até 92, foi casado com sua terceira esposa, a fisiculturista Gleides Portugueses, com quem tem dois filhos. Christopher, nascido em 87 e Bianca, nascida em 90. O ator havia começado um caso com a atriz Darcy Laper, com quem se casou em fevereiro de 94. Neste casamento, o casal teve um filho chamado Nicholas, nascido em 10 de outubro de 95. Naquele mesmo ano, ele teve um caso com sua co-estrela de Street Fighter, Kylie Mnoy, durante as filmagens na Tailândia. Laper, que estava grávida de seu filho na época, não tomou conhecimento do caso até que Van Damme o admitiu publicamente em 2012. O ator manteve um relacionamento de uma década com a modelo Alena Cabrinha, embora ainda fosse casado com Gladys Portugueses. Jean-Claude Van Damme ainda continua na ativa firme e forte, atuando em vários filmes. Em 2021, ele estrelou O Último Mercenário. Em 2022, Van Damme dublou o personagem Jim Cloud no filme de animação por computador Minions 2. E corrigindo a fortuna do ator sobre um vídeo antigo aqui do canal, onde foi dito que Jean-Claude Van Damme possui uma fortuna de 245 milhões de dólares. Na verdade, o ator possui uma fortuna estimada em 40 milhões de dólares. Em 2012, ele pagou 6 milhões de dólares por uma nova mansão em Marina Del Rey, Califórnia. A casa de 6 quartos e 8 banheiros possui 8 lareiras, um elevador, um jardim na cobertura de um spa, há fogueiras, cachoeiras e uma ciclovia. O ator vendeu essa casa para o rapper Ice Cube em 2016 por 7 milhões de dólares. Em se tratando de carros, a estrela de ação tem um gosto refinado, sendo flagrado dirigindo supercarros pelas ruas. Ele já foi visto dirigindo uma Ferrari, uma Lamborghini, um Bentley Continental e entre vários outros carros. Mas e você? O que acha de Jean-Claude Van Damme? Qual dos filmes do ator você mais gosta? Você prefere os filmes das décadas de 80 e 90 ou os filmes de hoje? Deixe seu comentário, deixe um joinha no vídeo, inscreva-se no canal e também compartilhe este vídeo. Assim você ajuda na divulgação do canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus